Disse que foi juiz que já julgou traficante de drogas e assaltante de bancos, mas nada é mais perigoso do que os bolsonaristas. Eu ia falar aqui olhando pra cara desse mentiroso, pra ele lavar a boca pra falar dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro. E também ia falar que eu tô torcendo pra encontrar ele no aeroporto e ele dá dois tapas no meu peito. Eu quero lançar esse desafio. Se você é homem, vem me dar dois tapas no peito. Disse, pediu bênção, pediu autorização pro Comando Vermelho pra estar lá no Complexo da Maré, onde mais de 20 criminosos com fuzil treinando a luz do dia pra matar policial. É onde o ministro da Justiça foi. Ele pediu autorização, sim, ao Comando Vermelho. Mentiroso, canalha, covarde. Chegou o momento, aliás, já passou o momento de nós convocarmos o povo pra ir pras ruas. Porque esse cara, primeiro ele tem que ser responsabilizado pelos seus crimes e não ir pro STF. Nós não podemos, e eu falo não só deputados, o povo brasileiro, nós temos que ir pras ruas. Esse cara não pode ser ministro do STF. Quanto mais ministro da Justiça. Agora, eu tenho certeza que traficantes do Comando Vermelho, bate palma pro Flávio Dino. Que traficantes do PCC, bate palma pro Flávio Dino. É adorado pelas fracções criminosas. Presidente, ontem eu fiquei até três e meia da manhã elaborando diversas perguntas para o ministro da Justiça, Fujão. Porque aqui nós somos representantes do povo e o povo brasileiro quer satisfação de muitas coisas que esse ministro diz e faz. Eu ia provar, é uma pena ele não ter vindo. Muitos falam, ah, porque a gente tem que ter respeito. Olha só. Eu ia provar que esse ministro é um mentiroso. Acobertado por boa parte da imprensa. O ministro da Justiça, Flávio Dino, é um mentiroso. Eu ia provar aqui, olhando na cara dele. É uma pena não estar aqui. Porque eu ia olhar nos olhos dele e ia dizer que ele é um mentiroso. Um canalha, covarde. E não estou falando aqui porque ele não está. Porque está aqui. Está aqui no meu discurso. Eu ia provar que ele é um mentiroso. Ele chega para o deputado Kim Kataguiri na comissão de fiscalização e controle e diz para o deputado Kim que ele não é uma pessoa que mente que o escudo dele é a verdade. Mentira. O ministro Flávio Dino é um mentiroso. É um mentiroso. E, infelizmente, não vou poder fazer minhas perguntas e nas minhas considerações finais ele sentado aqui eu ia fazer e estou fazendo uma defesa aos quase 60 milhões de brasileiros que votaram no presidente Jair Bolsonaro. Numa entrevista o ministro dos Vingadores o ministro Fujão covarde mentiroso disse a jornalista a jornalista perguntou abre aspas ministro o que é mais perigoso o que provoca mais afetos negativos o ministro Fujão respondeu ser contra o bolsonarismo disse que foi juiz que já julgou traficante de drogas e assaltante de bancos mas nada é mais perigoso do que os bolsonaristas. Eu ia falar aqui olhando para a cara desse mentiroso para ele lavar a boca para falar dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro ministro Flávio Dino lave a sua boca porque se você estivesse aqui eu ia falar olhando para você e para esses deputados de esquerda que defende um ladrão lave a sua boca para falar dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro lave a sua boca e se um dia você for convocado me cobrem porque eu falarei frente a frente a esse ministro covarde para ele lavar a boca para falar dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro e também ia falar que eu estou torcendo para encontrar ele no aeroporto e ele dá dois tapas no meu peito eu quero lançar esse desafio não estou ameaçando não eu estou dizendo que se me encontrar no aeroporto eu vou ficar na minha mas se você é homem vem me dar dois tapas no peito covarde mentiroso lave sua boca para falar dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro somos piores do que traficante assaltante de banco ministro da justiça se você defende bandido o problema é teu porque nós aqui da comissão de segurança não defendemos bandido não não defendemos traficante como você pede bênção para o comando vermelho e eu ia provar aqui porque essa história não morreu não eu ia provar aqui que o ministro da justiça pediu bênção pediu autorização para o comando vermelho para estar lá no complexo da maré onde mais de 20 criminosos com fuzil treinando a luz do dia para matar policial é onde o ministro da justiça foi pediu autorização sim ao comando vermelho mentiroso canalha covarde e a todos aqui que exerce liderança nos seus estados se o ministro Flávio Dino foi indicado por esse ladrão traidor da pátria ministro do STF chegou o momento aliás já passou o momento de nós convocarmos o povo para ir para as ruas porque esse cara primeiro ele tem que ser responsabilizado pelos seus crimes e não ir para o STF nós não podemos e eu falo não só deputados o povo brasileiro nós temos que ir para as ruas esse cara não pode ser ministro do STF quanto mais ministro da justiça infelizmente não vou me alongar mais mas eu repito o dia que for convocado e estiver aqui eu vou falar olhando nos teus olhos Flávio Dino isso é uma vergonha para a polícia federal para a polícia rodoviária federal para as polícias isso é uma vergonha agora eu tenho certeza que traficantes do comando vermelho bate palma para o Flávio Dino que traficantes do PCC bate palma para o Flávio Dino é adorado pelas fracções criminosas gosta de fazer um twitter aqui contra pastor contra jornalista mas eu quero ver fazer um twitter dizendo que vai ser implacável com o PCC e comando vermelho repito Flávio Dino e gostaria que você estivesse aqui lave a sua boca com cloro para falar de um eleitor do presidente Jair Bolsonaro um presidente honesto diferente desse ladrão que você dessa quadrilha que está no nosso país que o crime de responsabilidade a gente vá atrás porque esse cara tem que ser responsável pelos crimes que ele cometeu obrigado presidente e aí